Quais foram esses pensamentos transformadores, quais que são válidos, quais que não são mais válidos e como isso pode ajudar nas suas carreiras e nas suas empresas, trazendo todo esse compêndio de o que é melhor, o que é importante, o que vale, o que não vale e para onde está indo a gestão. De Peter Drucker, Peter Diamantes, na verdade é uma palestra que eu desenvolvi baseada na minha convivência com os maiores gurus da administração durante tantos anos, então começando com o pai da administração moderna, Peter Drucker, e depois tantos outros vieram, principalmente com a publicação do livro do Tom Peters e do Robert Waterman, que se chama In Search of Excellence, Em Busca da Excelência, eles foram os primeiros grandes nomes a colocar a gestão de uma forma mais democrática, o conhecimento de gestão não só na sala da diretoria, mas em toda a empresa. Então houve uma revolução nos últimos 25, 30 anos de conhecimento de gestão muito grande e apareceram vários mestres, vários nomes, como o Peter Seng, a empresa que aprende, como o Ian Carlson, o presidente da ISS, que veio com o Conselho de Gestão Basada em Serviços, o Service Management, com o Michael Porter em estratégia, com o Philip Potter no marketing, com o Peter Diamantes no pensamento exponencial. Então houve um desenvolvimento do pensamento gerencial muito grande. E de novo, eu como um historiador e também um pouco futurista da gestão, eu ajudo muito as pessoas a entenderem quais foram esses pensamentos transformadores, quais que são válidos, quais que não são mais válidos e como isso pode ajudar nas suas carreiras e nas suas empresas, trazendo todo esse compêndio de o que é melhor, o que é importante, o que vale, o que não vale e para onde está indo a gestão. Por que eu falo de Peter Drucker e Peter Diamantes? Porque você tem o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que foi criada lá nos anos 40, com a ida dele à General Motors para fazer um estudo sobre a tomada de decisão sobre as pessoas da General Motors, que resultou em um livro chamado O Conceito da Corporação, The Concept of the Corporation. E por que eu falo de Diamantes? Diamantes é o outro extremo, é o que nós vemos hoje no pensamento exponencial. Ele foi o primeiro autor, o primeiro palestrante a trazer a questão do pensamento exponencial para dentro das empresas. O que é um pensamento exponencial? É um pensamento baseado na Lei de Moore. A Lei de Moore, criada pelo Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, e ele quando criou o microprocessador, ele entendeu que o poder do processamento dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Isso foi em 1965. E essa lei continua vigente. Então, se você multiplica ano após ano, você chega a números exponenciais. Daí que veio o pensamento exponencial. E o Peter Diamantes trouxe esse pensamento exponencial para dentro do mundo do business, né? Que tem sido conhecido no mundo inteiro. Ele e o Ray Kurzweil também, que é um grande pensador. Criadores da Singularity University, né? Que ensina as pessoas a terem um novo mindset. Deixam muito claro qual é a velocidade que nós vivemos no mundo hoje e o que fazer a respeito. Quais são os novos produtos que estão vindo, as novas tecnologias que estão vindo. E como você pode aproveitar isso. Ou, se você não aproveitar, como você pode acabar perdendo o bonde nessa história toda, né? Então, entre os dois, tem vários outros também. Você pega, você tem lá o Tom Peters, por exemplo. Onde o Peter Drucker inventou a gestão. O Tom Peters, ele pintou a gestão em Technicolor, que a gente fala, né? Ele trouxe uma linguagem mais fácil para a gestão. Uma linguagem mais revolucionária. Ele pegou os conceitos do Tom Peters e colocou um pouco de cobertura de chocolate, de marshmallow, entendeu? Para as pessoas entenderem de uma forma mais amiga, né? Tivemos caras como o próprio Ian Carlson, o Carl Albert, que trouxeram a questão da revolução dos serviços. Não basta você vender um produto, você tem que vender algo além do produto. Você tem que vender o serviço pós a venda do produto, né? E hoje a gente vê isso muito claro nas empresas, né? Você tem o Peter Seng, que criou a empresa que aprende, The Learning Organization, né? Mostrando que o aprendizado é contínuo, que ele nunca para, ele nunca pode parar. O conhecimento está sempre dentro da empresa. Você tem o Tom Davenport, que introduziu o conceito de gestão do conhecimento, né? Que a gestão do conhecimento, de novo, né? As empresas que se perderam pelo caminho são empresas que pararam. E a hora que você para de aprender, aí você pode ter certeza que a vida fica muito mais difícil. E nomes como Michael Porter, como Philip Cotter, e como, enfim, tantos outros nomes da gestão e teorias que eu tive prazer e a honra de poder explorar a fundo as ideias. E juntando tudo isso, gerou essa palestra, né? De Peter Drucker a Peter Diamandis, onde eu conto toda essa trajetória, essas ideias todas, que, de onde elas vieram, aonde elas estão, para onde elas estão vindo, o que serve mais, o que não serve. Legenda Adriana Zanotto